Salve minha família, o Grêmio se reapresentou hoje à tarde com muito trabalho, a gente tem imagens. Tivemos uma visita ilustre do Bitello no CT do Grêmio também e a tarde foi de conversa, de reunião entre Renato Portaluppi e Antônio Brum e o nosso presidente Guerra. Foi uma tarde de reuniões, de conversas e de também muito trabalho na representação do Grêmio. Vamos mostrar aqui imagens do Bitello mandando um recado para nós, imagens do treino, então vai ser um mini Grêmio Live Show. Amanhã, sexta-feira de noite, iremos ter o Grêmio Live Show às 7 horas da noite amanhã, mas hoje é um mini Grêmio Live Show, tá gente? Então sem corte, sem nada, vamos embora, que é o Grêmio acima de tudo. Vamos começar pelo treino, vamos começar pelo treino, que foi um treino físico, treino pegado, olha ali, o treinador de goleiro chutando no Kaique, confio muito no Kaique, confio muito no Kaique. Talvez para o ano que vem, ou até para esse ano, vamos ver. Caicão. Olha o Grando, o Grando também, nosso grande goleiro, já nos salvou algumas vezes esse ano. É o titular da posição, Gabriel Grando então aí. Lembrando que daqui a pouco vamos ter, temos imagem do Renato conversando com Guerra, presidente de Guerra, e temos o Bitello também. Aí ó, o Kahneman, a gurizada voltando aos poucos, cabisbaixo, né? Eu espero uma reação, espero uma reação desses ali, espero uma reação desses jogadores. Deixaram muito a desejar no Grenal, precisamos de força, é isso aí, treino de força. Aí fizeram um treino de, mais um treino físico, né gente? Jeromito. Dá para ver que o clima hoje não estava tudo aquilo, né? Mas é o certo. É o que a gente espera, né? Pelo menos uma indignação. Aí o Jonathan Robert e o YouTube. Jonathan Robert, que eu espero nas próximas rodadas estar, pelo menos entre os relacionados, né, gurizada? Para nós dar uma testada. Uma olhadinha de café. Lua? Lua também, gente. Lua, eu espero... Espero muito do Lua, cara. Espero demais do Lua. Já deixa aí teus comentários, hein? Se estão gostando desse formato de vídeo, se gostam de acompanhar os treinos do Grêmio. A gente vai trazer mais coisa assim, a gente traz bastante... Fim do treino já? A gente traz bastante coisa assim no TikTok, mas vamos trazer para o YouTube também agora. Fim do treino. Então é isso, fim do treino. Então hoje foi um treininho físico, não teve... Depois teve uma conversa com o Renato dentro do vestiário, né? Mas foi mais um treino físico para alinhar, né? O pessoal voltando de três dias parado, três dias de folga. E é isso. Vamos ver agora, então, o Bitello. Fala, torcida Tricolor. Estou aqui no CT. Vem visitar aqui a rapaziada, toda a comissão. Pode ter certeza que estou acompanhando vocês lá de fora. Vamos ver mais vitórias nesse ano. E estou muito feliz. Valeu? Forte abraço. Estamos juntos. É nóis. Faz muita falta, né? Bitellinho faz... Bitellinho faz muita falta, né, gente? Cara, depois que ele saiu... Não estou dizendo que ele não teve uma queda. E teve uma queda junto com o time ali, nas últimas rodadas, antes dele sair. Mas era um jogador que se entregava o jogo todo. Ele podia estar com a cabeça, sei lá. O pessoal falava, ah, ele está com a cabeça nas negociações. Mas se entregava todos os jogos. Corria, fazia função que não era dele. Bitello, cara, só desejo sucesso para ele e um dia que ele volte a vestir o nosso manto. Nem que seja no final de carreira ali, mas volte a vestir o nosso manto. Cara, é um jogador que eu sou fã. Sou fã do Bitello. E, Bitello, obrigado pela mensagem para nós. E agora, gente, a parte do Renato. As imagens são do Diogo Rossi, da Bandeirantes, né? E, cara, foi uma tarde inteira de conversas entre Renato, presidente de guerra. Em dado momento ali com o Brum. Também o Bitello participou de uma boa parte ali. Mas nessas imagens mostra mais o Renato e guerra. Conversando, alinhando expectativas, né? Vamos lá, então. Ali o Renato descendo ali a escada. Conversando naquela resenha que o Renato é um ser humano diferenciado, né, gente? Conversa com todo mundo ali, ó. Deve estar... E agora o Guerra deve ter dado um mijãozinho nele, né? Aí, o que será que eles estão conversando, gente? O que será que o Guerra disse para o Renato aí? O que será que o Renato disse para o Guerra aí? Hã? Lembrando, gente, a imagem é do Diogo Rossi, tá? Da Rádio Bandeirantes. Pega teu cafezinho. Já vai comentando aí, gente. Se gostaram desse estilo de vídeo. Se preferem mais conversa. Se gostam de react. Amanhã, sexta-feira, vai ter muito Grêmio. Temos o Grêmio Live Show, tá? Grêmio Live Show. Lembrando, gente, lembrando. O fone que eu estou usando, ele é microfone, ele é fone, ele é gamer. Ele consegue fazer muita coisa com esse fone. Ele só falta andar. Só falta ganhar. Fazer uma vitória para o Grêmio. Mas é um fone que está em promoção na Amazon. Cara, até ontem eu estava dando uma olhada. Se tu é Amazon Prime, frete grátis, tudo mais. Então, vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link nos comentários fixados. E daí, se quiser aproveitar esse fone, a luzinha azul, combinando com o nosso tricolor, aproveite esse fone também e garante o teu. Gurizada, então, deixa os teus comentários aí sobre esses três assuntos. O Bitelo, o treino do Grêmio ali e Renato Portaluppi na conversa com o Guerra. Assim que o Renato decidir dar uma coletiva, a gente vai cobrir ao vivo. Ou, se for no pós-jogo contra o Atlético Paranaense, também iremos cobrir. A informação antes era que o Renato daria uma coletiva hoje. Daí eu até prometi para vocês. Mas, como ele não deu a coletiva, trouxemos o vídeo completinho do treino do Grêmio de hoje. Da reapresentação do Grêmio. Tá, gurizada? Deixa o teu like, se inscreve no canal. E não se esquece de ativar o sininho das notificações que o YouTube vai te notificar sempre que a gente tiver online, ou tiver uma live, ou um vídeo, estaremos aí.